Pra certezas, mais um vídeo e cara, vou estrear um quadro novo que é Juro que é verdade, eu amo ouvir histórias e contar histórias E muito inspirado no programa do Porchat, inclusive, que ficou de gênio Eu vou contar algumas histórias minhas e dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, de amigo de amigo Eu sempre tendo a acreditar na pessoa Porque, porra, vai inventar histórias? Quando um bagulinho aconteceu pra eu ficar chocado, entendeu? Então eu vou contar algumas histórias aqui minhas e das pessoas que eu conheço Histórias que eu sei que são verdade Porque eu acredito no ser humano E as que eu vou contar as minhas são verdade, porque eu não vou mentir também aqui Então, juro que é verdade Primeira edição, vamos pro vídeo Deixa o like, se inscreve e ativa o sino Tamo junto E manda pra amigo também, cara, porque esse vídeo aqui são histórias Então manda pra amigo e fala Cara, mas tu não é essa porra, que isso? Vambora, vambora, vambora O ônibus mais nojento do Brasil Eu e Covinhas, minha namorada, início de namoro, primeira viagem do casal Fomos pra Paraty, beleza Paraty, pegamos no ônibus e tal E viagem normal, rodoviária no Rio de Janeiro Tá legal, beleza O ônibus parou na lanchonete de beira de estrada Aí a gente olha assim pra frente e a mulher levanta a mão Motorista Subiram umas baradas em mim A gente se olha assim e fala Caralho A motorista É assim mesmo Aí o pânico já foi instaurado nas pessoas Covas desesperadas, não quero saber o que tá acontecendo Pedro, pelo amor de Deus Lembrando que a gente estava sentado Lá do esquerdo do ônibus Na penúltima cadeira Tem a cadeira aqui Aqui é o banheiro E aqui a gente estava sentado Peguei minha lanterna do celular Olhei pra baixo, irmão No que eu filmo pra baixo Só vejo tipo filme de terror Tipo Quatro baratinhas Passando assim Embaixo do meu pé Falei, meu Deus do céu, cara Beleza Fui Mexendo pra baixo assim Colocando pra baixo ainda A lanterna do celular E o cara atrás de mim Que tava na última cadeira Me acompanhando na luz Que o maluco tava desesperado também Irmão Eu olho pra baixo do mal Tem uma caixa de bis Velha Com um papo de 60, 70 baratas Embaixo do ônibus E aí No que eu olho pra baixo, irmão Eu filmo a cara do cara A luz vai nele Ele fica assim Tipo filme de terror ali E olha pra mim Caralho Ele pega a caixa de bis Vai jogar no lixo do lado Barata começa a cair nele Assim, ó Subir nele Subir fazendo assim Barata saindo, saindo, saindo E indo pra debaixo do meu banco E subindo, caralho E eu fazendo assim Tirando barata, barata, barata Aí ele jogou a caixa de bis Numa lixeira que tava do lado dele Lixeira aberta, sem tampa Barata começou a ir pro teto Pros vidros Ônibus Metade da viagem Ônibus todo e fechado de baratas Ah, mas eu sairia, Pedro Eu não conseguiria Irmão Meio do nada Olhar pra fora, tudo escuro Nada Do nada Uma hora ainda de viagem Com barata, irmão Sentir aqui um negocinho baratinho Toma, passando Tirando, tirando, tirando O tempo todo Fim da viagem Peguei minha mala Botei assim no chão Levei pro carro do hotel Três baratas na mala Ainda ficaram grudadinhas lá Tive que matar os três A pior viagem da minha vida A viagem lá foi maneira Coisa e tal Pô, primeira viagem de namoro Mas até chegar lá Tem como Desespero total, completo Os 600 hamsters História do amigo de amigo meu Que prefiro não falar o nome Um moleque tinha 600 hamsters em casa 600 hamsters em casa Morava no Rio de Janeiro Na Tijuca Aí beleza Teve que se mudar pra uma cidade na Serra do Rio de Janeiro No que ele teve que se mudar, irmão? Ele pegou o carro Botou 600 hamsters lá Porque na nova casa não caberia 600 hamsters E levou todos pra floresta da Tijuca E soltou lá Fudendo por completo o ecossistema da floresta da Tijuca Não sei se é um crime ambiental Mas a história é essa O cara deixou 600 hamsters Pra sobreviver na selva Na floresta da Tijuca E foda-se Avô andando História do amigo meu Rodrigo Fada Rodrigo Fada, um garoto de 8 anos na época Sentado no sofá Com o pai e mãe deles Sentados no sofá Junto vendo televisão Eis que Simultaneamente O pai e a mãe dele levantam E correm pro corredor Mesmo segundo Levantaram Correram pro corredor Aí ele Que isso, gente? O que que tá acontecendo? Que coisa maluca é essa que você tá fazendo? Os dois falam Ué, eu vi seu avô andando aqui Pensei que Aí o pai dele falou Eu vi, eu pensei que seu Celso Que é o avô Pensei que seu Celso ia cair E levantei pra ajudar Ele tava andando aqui Passou aqui pro corredor Aí a mãe também É, pensei que meu pai tava vendo aqui Eles vão pro quarto Onde o avô dele fica Pra ver se ele tá Ele não achou Eu acho que não achou o avô no corredor O avô morava lá Tava no quarto Foram até entrar no quarto O avô tinha acabado de falecer Lembrando que o avô dele Não andava há anos Tinha um andador E eles Todo mundo viu ele andando normal Ou seja É um vulto aí Que o pessoal viu No segundo Que o avô tinha morrido Então Fica aí a critério de você Acreditar ou não Eu acredito O moleque viu Ele me venciou Ele falou Moleque, eu juro que é verdade E é isso Meu Deus do céu Pai sortudo Minha história também Meu pai, cara É um dos caras mais sortudos É a maior sorte que eu já vi na minha vida Ele tem histórias como E eu estava presente em todas É uma sorte tão bizarra Que ele sabe que vai ganhar antes Ele sabe Ele fala antes e ganha É isso que não é acreditável Lá em Macaé Onde a gente morava Teve um sorteio no shopping 100 reais em compra na época Era muito dinheiro E aí Foi sortear Estava no restaurante sim Na praça de alimentação Vamos sortear 100 reais em compras A gente tinha colocado a fichinha lá Meu pai se chama João Carlos Falou assim Filho Levanta que a gente vai ganhar Falei Para pai Levanta Tipo um nome de porco Falei Pai Levanta Levantei O cara pega a fichinha João Carlos É um bagulho Outro sorteio No Fashion Mall No Rio de Janeiro Iam sortear um celular Ele falou assim Vou ganhar Tô afim de celular Escreveu o nome João Carlos Colocou naquela porra lá De girar Beleza Girou Tirou João Carlos Legal Ele trabalha na Petrobras Sortearam um bagulho de livro Uns 10 livros Sei lá E ele falou com o amigo Cara Eu não vou postar essa porra aí Porque eu quero ganhar Eu já tenho esses livros O amigo dele falou assim Ah João Porra Pelo amor de Deus Vai ganhar o que? Tu não vai apostar Porque tu não quer Falei Cara Se eu colocar meu nome aí Eu vou ganhar Eu já tenho esses livros Não sei o que eu vou fazer com eles Aí o amigo João Porra Pelo amor de Deus O que ele fez? Escreveu lá João Carlos Colocou Quem ganhou essa parada? João Carlos Ganhou de novo Mas o mais bizarro De todos Ele era casado com a minha mãe ainda Tinha uma promoção na Kodak Que você pegava um filme Da câmera Escrevia teu nome Colocava lá Beleza Pra ser sorteado Entre o Brasil inteiro Para que? Para ir Com tudo pago Para as Olimpíadas de Atlanta Meu pai lá Escreveu Beleza Colocou Quem foi sorteado E foi para as Olimpíadas Com tudo pago? Exatamente João Carlos Inacreditável Ele fala que não quer jogar na Mega Sena Porque ele não quer o dinheiro Ele fala que Ah cara Eu não quero Não sei o que eu vou fazer com o dinheiro Eu quero com o dinheiro que eu mereci E tal E não jogar na Mega Sena Olha aí Olha aí Este rapaz Do caralho Ainda mais teve muita sorte Porque eu me teve como filho Né cara? Pedro Lacerda amigo Foi sozinho pra Cuba Foi sozinho pra Cuba Beleza Estava andando assim Uma terça-feira em Cuba Eis que ele avisa E Celton Melo Em Cuba Beleza Tirou foto E aí Celton Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Deu umas dicas de viagem Com o Celton Melo Beleza Uma hora depois Andando aqui Ele E Fábio Porchat Em outro lugar Da cidade Nada a ver Deu dicas também Para o Fábio Porchat Encontrou Celton Melo E Fábio Porchat Em Cuba No espaço De horas Vai tomar No cu E eles não estavam juntos Fábio Porchat e o Celton Melo Não estavam juntos Isso mais eu não acreditava ainda Que que é isso? Ônibus da organizada E bom Essa história é inacreditável De um grande amigo meu Que falou pra não Revelar o nome dele Caralho Amigo meu Corintiano fanático 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 Ele estava em São Paulo E queria ir pro jogo do Corinthians Contra o Cruzeiro Em Belo Horizonte O ônibus estava muito caro Ele quis pegar um Blablacar Que é um aplicativo Que você pega caralho Com desconhecidos E eles tireiam Até o lugar Até o destino Beleza Saiu de casa 9 da manhã O jogo era 9 da noite Ele pegou uma carona Com duas garotas Que dirigiam muito devagar E elas se perderam E não conseguiam Achar saída E dirigiam muito devagar O cara parando pra almoçar Uma hora e meia Sendo que o bagulho Tinha que ser rápido Parando pra almoçar Betim Cidade de Minas Gerais Estava tendo a Bloqueio de caminhoneiro Bloqueio de caminhoneiro Porra Deu merda Moleque Caralho Que eu tô em Betim O que eu vou fazer Meu Deus do céu Beleza Eis que ele vê Eis que ele vê Um rapaz Abrindo o bloqueio De caminhoneiro Sai porra Aqui é Timão Caralho Era o cara Que estava no ônibus Organizado do Corinthians Uma organizada Que eu não vou falar o nome Queria que o ônibus Da organizada passasse Sai 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 Abre Aqui é Timão Timão Os caminhoneiros Caralho Bloqueio de caminhoneiro Abriram Beleza Tranquilo Vai lá Vai lá Respeitaram O bagulho era sério Aí esse meu amigo Falou assim Porra As mulheres estão demorando Pra caralho Eu vou No ônibus Da organizada Chegou na porta Do ônibus Falou assim Irmão Posso ir aí Eu quero ir pro jogo Organizado do Corinthians O cara falou Pô irmão Fala lá com o dono Da organizada O dono da organizada Ficou puto Falou Cara vai logo Vai logo Entrou no ônibus Ficou em pé lá Beleza Chegaram Bloqueio policial Foram revistar Todo mundo do ônibus Inclusive ele No meio da revista policial Os caras perguntam Tu faz o que irmão Começaram a entrevistar Um moleque Um amigo meu Ele Pô Sou jornalista Esse foi o gatilho Para os caras ficarem Putos com ele Qual é o repórter Qual é o repórter Porra é essa Jornalista de caralho Que porra é essa Ai o moleque Ficou com o cu na mão Cu na mão Revistaram tudo Não acharam nada Mas a polícia Não queria deixar O ônibus seguir Com as pessoas em pé Só com as pessoas sentadas E tinha muitas pessoas Em pé Os caras da organizada Falaram Beleza A gente vai sentado O que que eles fizeram Colocaram Mó galera No banheiro Do ônibus Imagina aquele banheirinho Do ônibus Foram seis Caras lá dentro Inclusive Meu amigo Estava geral puto com ele Naida pro banheiro Corredor polonês Soco Puxou de cabelo Tapo Caralho Beleza Geral aqui irmão No banheiro Do ônibus Seis malucos Meu amigo desesperado Puto O cara do banheiro Que tava com ele Qual é o repórter Fica assim não irmão Isso aqui é normal É geral Faz uma brincadeira Aí o maluco Queria mijar Ele saiu Ele arranjou um jeito De ficar sentado lá Beleza Isso depois de mais socos Mais corredores polonês E tudo mais Cara o ônibus Tá indo devagar também O cara tava dando uma merda Ele chegou no estádio Dez e meia da noite O jogo era nove Eles perderam o jogo inteiro Ele nem sequer Nem sequer Entrou No estádio Tu tem noção dessa porra? O moleque saiu nove da manhã De São Paulo Chegou dez e meia Em Belo Horizonte Foi espancado Ficou no banheiro Com seis A mochila importante Mais uma história minha Juro que é verdade Primeiro bem Na minha nova equipe No esporte ativo Conheci pessoas novas E tal Comecei a mexer no Facebook Twitter e tudo mais Eu era meio novato ainda Meio porra Fala galera Eu era do bem Mas pô Meio novato E aí depois De um dia de transmissão De chefe O geral foi pro karaokê Pro karaokê que tem lá Que é geral Vai lá Bebe Canta música Beleza Foi bom galera Tipo vinte pessoas Trinta pessoas de suporte atrativo E eu no meio Pô legal Ah legal Cantando Calotinho bochecha Evidências Tudo mais Legal Peguei minha mochila Fui embora Normal Eis que eu estou em casa De folga Acordo seis e meia da manhã Com uma ligação Pego o telefone Atendo Um amigo meu fala Pedro Eu falo Oi Você tá com a mochila do André Eu falo Que André irmão O André Renning O maior narrador Da nossa empresa Eu de ressaca Levando a cana Tal qual um zumbi Nervoso Olha a mochila Não é minha mochila Eu estava sem mochila Eu estava sem mochila E peguei qualquer uma Que parecia minha E fui pra casa Estava minha mochila E a mochila do André Renning Do lado Falei Caralho Meu amigo Ele vai pra São Paulo Em uma hora Eu falei Minha nossa Peguei a mochila Fui correndo pro esporte Interativo André Renning Aqui ó E aí irmão Tudo bem? Um beijo Um beijo Na menor função Conhecendo a galera Tudo bem irmão? Falei André Tranquilo? Pagou como cara? Tava só com o celular Chave e meu cartão No meu bolso Falei Perdão ele Ok E fui embora pro São Paulo Um beijo Desde na madrugada História do meu amigo Eros Mendes Que ele jura que é verdade Tinha um grupo de amigos Geral mais novo Tudo mais E tinha uma garota Que não podia sair pra night Porque a mãe não deixava Ela bebia A mãe não sabia Tudo no erro Aí convenceu Essa garota mentir pra mãe Falar que ia pra casa De uma amiga estudar Beleza Ela mentiu pra mãe E esse grupo Foi pra uma festa Em outra cidade De carro Foram pra festa Em outra cidade Lá coisa e tal Beleza A mãe não sabia Eis que essa garota Que mentiu pra mãe Bebeu pra caralho No meio da madrugada Ela escorrega Cai de cara no chão E quebra os dentes Da frente Desespero Sangue Pavor Caos Geral no carro Voltando no meio da parada Ela bebaça Chorando pra caralho Desespero Pavor Moleque Eis que Ligam pra uma outra amiga Desse bonde Que é dentista A garota sai de casa 4 da manhã Vai pro consultório Abre o consultório Faz uma bagulha De botar resina no dente Para essa garota Ficar mais tranquila Meio da madrugada Vou ligar aqui Pra um amigo camarada Que é dentista Ela abriu o consultório E colocou a resina no dente Faz uma operação cirúrgica De dente 4 da manhã Uma bêbada Beleza A garota vai pra casa E tudo mais Ela falou Porra Ela vai dar uma segurada agora Vai dar uma tranquilizada Agora Depois do perrengue todo Dia seguinte Ela posta uma foto Bebendo cerveja E escreve na legenda Hoje é só no canudinho Ela colocou o canudinho aqui Cigana do futebol História da minha amiga Fernanda Maia A Fernanda Pra quem não sabe É minha amiga Ela apresenta o SBT Sport Rio Ela é apresentadora Jornalista E tudo mais Ela foi aquela gandula Que ganhou uma notoriedade nacional Quando deu a bola Pro jogador Botafogo E foi gol nosso E tudo mais Ela é pica Muito maneira Marido da Fernanda Maia Chama-se Juninho Ele queria muito ser jogador de futebol O malu queria ser jogador de futebol Ele era da base do Vasco E tudo mais O sonho dele era ser jogador O sonho dele e o pai dele era ser jogador Um dia ele foi pra praia Com o pai dele Praia dele Tinha uns que? 17 anos? 16 anos mais ou menos E aí Legal Passa uma cigana Aquelas ciganas de praia Aí o pai fala assim Papá Lê a mão aqui do meu filho Cigana Isso com 16, 17 anos Cigana Lê a mão do filho E falou Ó Você não vai se tornar jogador Hoje em dia Hoje em dia ele não é jogador Mas Você vai se casar com uma mulher que é influente No mundo dos esportes E hoje em dia ele é casado com o Fernando Maia Ah mas Pedro eles se conheciam Eles eram namoradinhos nessa época Nunca tinham ser visto na época E a cigana na praia acertou O inacertável Paul Dixon História do meu tio Tio Coruja Eu conheço meu tio Meu tio Essa história é verdade Eu juro que é verdade Meu tio de Arraial do Cabo Uma cidade aqui do interior do Rio de Janeiro E ele conhecia um cara chamado Paul Dixon Um cara pescador Paul Dixon E geral zoava o cara pra caralho Porque o nome do cara era Paul Dixon Porra Paul Dixon É Paul É Paul Paul Dixon É Paul E aí tinha um dia ele falou assim Vou dar um basta Aí esse pescador foi no cartório Falou assim Amigo eu quero trocar meu nome 40 anos de idade 40 anos Aí o cara do cartório É mas não é assim Qual o teu nome Tem que ver se pode Paul Dixon Aí o cara do cartório É realmente Isso aí tem que mudar mesmo Vamos embora Qual o nome você quer Aí Paul Dixon me olha no olho Do cara do cartório e fala Meu nome agora vai ser Paul Dinei O cara do cartório fala assim Não Não vou deixar Jamais Aqui Não Você vai se chamar Sérgio Escreveu lá o nome do cara É Sérgio O nome do cara é Sérgio Oficial Isso tá no livro de história da cidade Essa história é verdadeira Sérgio 40 anos de idade Gostou das histórias? Deixa o like Se inscreve E ativa o sino do canal Se você gostou das histórias Porque eu amo Cusar histórias dos outros Histórias minhas Vão ter mais vídeos desse quadro E dê pro futuro No futuro aí Vamos ver Se vocês tem uma história maneira Vai me mandar Tamo junto E virta E virta Viva Ab... Viva